Boa tarde, aqui reunidos para o sorteio público dos árbitros, pediria ao professor Alício que fizesse a leitura dos procedimentos e depois passaremos ao jornalista Mário Morano para o sorteio efetivo. Antes, porém, o professor Antônio Pereira fará a leitura dos árbitros que irão para o sorteio. Então, procedimentos e, posteriormente, o professor Pereira, os árbitros que irão a sorteio. Em cumprimento à Lei Federal 10.671 de 2003, a CACBF realiza, nesta data, 18 de novembro, o sorteio das partidas das séries A, B e C, dos dias 21 a 23 de novembro, conforme antecipadamente divulgado no site da entidade. Este sorteio será realizado pelo jornalista Mário Morango, que não é vinculado aos quadros da CBF, federações ou clubes participantes, e seguirá o procedimento conhecido. Ele escolherá, aleatoriamente, entre as 20 esferas disponíveis, três pares e três ímpires e as inserirá no Globo. As duas primeiras esferas retiradas do Globo serão descartadas, valendo a terceira esfera. Informe que for distribuído aos presentes, cópia das planilhas contendo os nomes dos oficiais de arbitragens previamente selecionados, que serão lidas agora pelo professor Antônio Pereira. Boa tarde a todos. Série A, Bahia e Atleta do Paraná, coluna 1, Hilton Sampaio, coluna 2, André Castro, Chapecoense e Botafogo, coluna 1, Ricardo Marques, coluna 2, Leandro Voadem, Corinthians e Grêmio, coluna 1, Mariel Silva e Ricardo Marques, coluna 2, Coritiba e Palmeiras, coluna 1, André Castro, coluna 2, Elmo Rezende, Cruzeiro e Goiás, coluna 1, Francisco Nascimento, coluna 2, Paulo Bezerra, Figueirense e Vitória, coluna 1, Leandro Voadem, coluna 2, Delson Freitas, Flamengo e Criciúma, coluna 1, Emerson Sobral e Francisco Nascimento, coluna 2, Internacional e Atlético Mineiro, coluna 1, Marcelo de Lima, Périco e Bassol, coluna 2, Santos e São Paulo, coluna 1, Thiago Peixoto, coluna 2, Flávio Guerra, Esporte Recife e Fluminense, coluna 1, Luiz Flávio, coluna 2, Anderson Daronco, Série B, América do Rio Grande do Norte e Náutico, coluna 1, Eduardo Guimarães, Coluna 2, Patrícia Maia, Boa e Oeste, coluna 1, Fabrício Corrêa, coluna 2, Diego Real, Bragantino e Paraná, coluna 1, Anderson Daronco, coluna 2, Marcos Penha, Ceará e Portuguesa, coluna 1, Ítalo Mendeiros, coluna 2, Renan Roberto, João e Ville Luverdense, coluna 1, Rodolfo Toschi, coluna 2, Fábio Filipe, Ponte Preta e América Mineiro, coluna 1, Wagner Rui Ue, coluna 2, Marielson Silva, Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense, coluna 1, Frávio Guerra, coluna 2, Luiz Frávio, Santa Cruz e Avarre, coluna 1, Périco Bassol, coluna 2, Marcelo de Lima, Vasco da Gama e Casa, coluna 1, Alenô Pachão, coluna 2, Wagner Rui Ue, Vila Nova e ABC, coluna 1, Rodrigo Raposo, coluna 2, Sávio Sampaio, Série C, Paissandu e Macaé, coluna 1, Antônio Denival, coluna 2, Manoel Garrido. Obrigado. Solicito que o senhor Mário Morango, acompanhado do secretário-executivo da comissão, o senhor Cláudio Freitas, insiram as esferas escolhidas no Globo. Boa tarde a todos. A primeira bola par é o número 42. A segunda par, 44. E a terceira, número 34. Agora as três ímpares. A primeira, 37. A segunda, 31. E a terceira, 59. Reitero que a terceira esfera a ser retirada do Globo determinará os árbitros escalados no final de semana. Solicito que seja feito o sorteio. Primeira bola descartada, número 57, ímpar. 59, desculpe. 59, 59. E a terceira, número 48. 59, 90, 25, 60, 60, 60. E o último filme é o número 49. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70. Segunda bola descartada, número 31, ímpar. A bola sorteada, número par, 44, coluna 2. Por favor, senhor Vário Morango, farei a leitura, por gentileza, 44, coluna 2. Visitante, Bahia e Atlético do Paraná, André Castro. Chapecoense e Botafogo, Leandro Voadem, Corinthians e Grêmio, Ricardo Marques, Coritíbia e Palmeiras, Elmo Rezende, Cruzeiro e Goiás, Paulo Bezerra, Figueirense e Vitória, Delson Freitas, Flamengo e Criciúma, Francisco Nascimento, Internacional e Atlético Mineiro, Belex Cortês Bassols, Santos e São Paulo, Flávio Guerra, Esporte Recife Fluminense, Anderson D'Arronco, América e Náutico, Patrícia e Maia, Boa e Oeste, Diego Real, Bragantino e Paraná, Marcos Penha, Ceará e Portuguesa, Renan Roberto, Joinville e Luverdense, Fábio Filipos, Ponte Preta e América Mineiro, Marielson Silva, Sampaio Correia e Atlético de Goiás, Luiz Flávio, Santa Cruz e Havaí, Marcelo de Lima Henrique, Vasco da Gama e Casa, Wagner Highway, Vila Nova e ABC, Sávio Sampaio e Paissandu e Macaé, Manuel Garrido. Antes de finalizar, informo que os documentos pertinentes ao ato à hora realizados serão disponibilizados no sítio oficial da CBF. Os próximos sorteios serão realizados dia 24 de novembro, segunda-feira, com o sorteio da partida de volta da final da Copa do Brasil, e 25 de novembro, terça-feira, com o sorteio das partidas das séries A e B, dos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, ambos às 12 horas, na sede da CBF. Pergunta aos presentes se existe necessidade de algum registro a ser feito sobre o sorteio público à hora realizado. Não houve solicitação de registro, o sorteio está encerrado. Passa a palavra ao presidente da SEA, senhor Sérgio Correia. Agradecemos, reiteradas vezes, a presença do ex-arbrebre Bregalda, professor Francisco e o Mário Morano. Convidamos a todos a acompanhar o sorteio da Copa do Brasil, como foi dito agora, na segunda-feira, às 12 horas. Boa sorte a todos.